Olá, hoje é dia 4 de julho de 2017, terça-feira. Um dia em que a gente teve pouca movimentação no mercado do boi e um viés de baixo que já persiste há praticamente duas ou três semanas. É final de safra, é um período que não tem demanda por carne bovina, ou melhor, a demanda por carne bovina não existe em função ainda num cenário ruim econômico, né? E tudo isso faz com que o mercado fique muito parado. E o que chama atenção é que o preço hoje em São Paulo, por exemplo, da rouba do boi, é o menor preço nominal desde outubro de 2014, desde o segundo semestre de 2014. Ou seja, a gente tem uma facilidade muito grande de se comprar matéria-prima se fosse necessário, mas as escalas no estado não evoluem, trabalham de quatro a cinco dias, né? Isso deixa claro que o frigorífico não tem necessidade de comprar matéria-prima. As margens estão nas máximas históricas com o preço de boi comparativamente barato em relação a períodos anteriores. Então só não há um aumento de demanda por matéria-prima, há um aumento de demanda por boi gordo, porque realmente não tem necessidade que isso aconteça.